E vamos lá, turminha, ao nosso autoditado de hoje. E aqui temos o autoditado do dia 9 de dezembro de 2020. Vamos lá! Estrela. Es. Es. E, para ficar es, som de S. Estrela. L com A. Lá. Estrela. Agora temos uma. Espada. E, para ficar es, olha o som do S. Es. Pá. P com A. Pá. Es. Pá. Da. Pá. Termina de A. Es. Pá. Da. Agora temos uma. Es. Pá. Da. Vá. E. Vem o S e fica. Es. Co. C com O. Co. Es. Co. Vá. Vem com A. Vá. Es. Co. Vá. Agora temos uma. Es. Cá. Da. E, novamente, olha só. Es. Olha o som do S novamente. Es. Cá. C com A. Cá. Es. Cá. Da. E, por último, E. Olha o E novamente. Es. Vem o S. Es. P. 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 P com E. P. Es. P. L-L. Qual letrinha? Tem som de L? Né? Duas letrinhas, né? L com H. G. Para ficar L-L. Tem que ter o O, senão fica LH, LH, junto com O. ESPE, LH. Viu só? Olha só. Todas as palavrinhas começaram em ES. ES, ES, ES e ES. Todas iguais. Mesma sílaba inicial, mas olha só como são bem diferentes. Né? Muita atenção. E agora é com vocês.